São 13 salas no total, sendo 4 consultórios, 3 salas espelhadas de alta fidelidade, equipadas com câmeras, uma de emergência, um posto de enfermagem, duas salas de habilidades, duas salas multiuso, recepção, guarda volumes e almoxarifado. A reitora da UPF, Bernadette Dalmolin, explica como funcionam as aulas práticas. Nós podemos submeter o aluno a todos os procedimentos, ele pode rever o procedimento, ele vai ter o professor que vai acompanhar, que vai monitorar, que vai avaliar. Ele tem condições de aprender com os próprios erros, fazer toda a revisão antes de chegar à vida real com o paciente real. Então, aqui nós estamos em um centro obstétrico, nós temos aqui a nossa gestante em trabalho de parto, temos as condições de simular todas as situações que acontecem, as situações possíveis dentro do trabalho de parto. E aqui nós temos um berço, então, que está recebendo o nosso recém-nascido. As atividades são voltadas aos acadêmicos das áreas de medicina, enfermagem, fonoaudiologia, fisioterapia, farmácia, nutrição, estética e cosmética, ciências biológicas, educação física, psicologia, odontologia e serviço social. Mas o espaço também comporta a atualização e aperfeiçoamento de profissionais, atendendo as necessidades de prefeituras, coordenadorias de saúde, instituições de saúde e educação. Os cenários são programados conforme as necessidades das aulas, utilizando a simulação realística e softwares de realidade virtual. Nós estamos trabalhando para a implementação desse centro há dois anos. Nós já tínhamos uma estrutura básica e nós fomos incrementando com uma estrutura e com manequins que simulam uma situação real hospitalar. Então, aqui nós temos um paciente que está com um quadro de pneumonia. Os estudantes terão a condição de fazer todos os procedimentos adequados. Enquanto eles estiverem fazendo e que o professor estiver orientando, nós temos todo um sistema de câmeras que capta as imagens que poderão ser vistas posteriormente, fazendo com que o aluno avalie o seu procedimento, melhore. Os pacientes são vários robôs de alta fidelidade que simulam todos os tipos de situações. Os manequins podem representar patologias e agravos de saúde. É uma preparação de como proceder em situações de parada cardiorrespiratória, infarto, AVC, choques, asfixia, hemorragias, ferimentos, fraturas, queimaduras e convulsões, por exemplo. Isso significa uma experiência prática maior para os acadêmicos, conforme conta o coordenador do centro, Vinícius Boaz Dalmasso. É um método de aprendizado ativo, que a gente chama. Então, os alunos deixam de ter aquele recebimento do conhecimento de forma passiva e eles passam a ser os protagonistas. Eles vão participar das cenas, eles vão discutir depois com o professor quais foram os acertos, os erros. E isso faz com que a retenção do conhecimento seja muito maior. Trabalhado entre todos os alunos de forma igual, com segurança, sem acrescentar risco para um paciente real. Acho que esse é o grande benefício aí do centro. O acadêmico de enfermagem Vanderlei Machado dos Santos Júnior está ansioso para a sua primeira aula no espaço. Os manequins, tanto a respiração, a ausculta, é exatamente como na prática, até os pontos ali na ausculta cardíaca e pulmonar se assemelham com a prática. Então, acho que com os acadêmicos de enfermagem, de medicina e de todos os cursos da saúde, vão ir muito mais bem preparados para a prática e para atender os seus pacientes.